Já estamos, como tu dizes, e muito bem, nunca mais é te esqueça quando tu disseste, nós já estamos a raspar o fundo do tacho. Raspar o fundo do tacho. Já não me lembro quando é que disseste. Também já não me lembro. Mas estávamos a falar há bocadinho do que é que... Por exemplo, nós temos um amigo em comum, ou dois amigos em comum, que têm muitas dificuldades em arranjar namorada. Lembras-te? Lembro. Lembras-te que eu fiquei de falar com a tal pessoa, percebe-me muito do assunto? Sim. Então, essa pessoa disse-me que com as mulheres, pela primeira vez que se vai jantar, isto é de outro tempo, isto é nos anos 40, tem que se falar de família, para que mostre que as intenções são sérias, desde que isto é de outro tempo, não é? Tem que se falar de comida, porque mostra que te preocupas com o bem-estar dela, e tens que falar de filosofia, porque mostra que és inteligente, e que ela é inteligente, e que podem falar. Então, esse tal nosso amigo convidou uma rapariga para jantar, então isto é como ocorreu. Sentaram-se, e ele perguntou, gosta da lheira? É o tema da comida. E ele disse, não, detesto. E o seu irmão gosta da lheira? Falar de família? Eu não tenho irmãos, sou filha única. Está bem, mas se tivesse um irmão, acho que gostaria da lheira. Eu acho que isto é a ilustração de que as pessoas não devem levar as coisas muito à letra. Não, não pode ser. E mais uma vez a prova que tu és dos melhores portugueses a introduzirem anedotas como se fossem histórias verdadeiras. Como se fossem anedotas muito velhas. Sim, mas a única maneira de passarem... É fazer-te conta que é uma história mesmo, não é? É enganar. Enganar? Estou assim, olha, deixa eu ver esta história. Estou assim, oh, porra, era uma anedota. Pois. Deve ser por isso que as pessoas não se riem. Das tuas anedotas. Pois é, que tu estás a fazer com mim, mas eu estou a alunhar no jogo para as pessoas também alunharem, não é? São anedotas da desilusão. É. Pois, que pensam assim, vou ver um episódio real, que eu talvez aprenda alguma coisa. É, mas depois, lá para o meio da anedota, uma pessoa começa a perceber, olha... A pessoa que está a ser enganada. Enganada. Portanto, já não está a ouvir bem. Não. O Groucher Max dizia, estes são os meus princípios. Mas, se não gosta deles, eu tenho outros. É muito bom, não é?